A gente vai para a redação do nosso portal de notícias para conversar com o Guilherme Leal. Por que, pessoal? Começa hoje o período de inscrições para o FIES, que é o financiamento estudantil. É aquela ajudinha que o governo dá para os estudantes pagarem cursos de graduação em universidades particulares. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde para você. Quais são as informações? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, pode participar do FIES, aquele candidato que prestou o Enem desde 2010. Existem duas classificações de participação do FIES. A primeira é para o candidato que tenha renda familiar de até três salários mínimos. Esse candidato vai fazer o financiamento direto com o governo federal a juros zero. Não vai ter taxa de juros. A outra modalidade é para o candidato que tenha renda familiar acima de cinco salários mínimos. No caso dele, a negociação vai ser feita direto com os bancos. E aí a taxa de juros vai variar de acordo com cada instituição financeira. É importante lembrar que o candidato tem o compromisso de começar a pagar esse financiamento assim que se formar. Se o candidato se formar e já sair empregado da faculdade, o pagamento vai ser feito, o desconto vai ser feito direto na folha de pagamento. Agora, se por um acaso ele não tiver conseguido emprego, o governo vai então fazer ali uma taxa mínima de pagamento que deverá ser cumprida pelo candidato, que já vai ter se formado no caso. O prazo de inscrições para o FIES vai até o próximo dia 1º de julho, segunda-feira que vem. Por isso é importante correr com a inscrição. No nosso portal de notícias, sbtinterior.com, tem todos os detalhes e o caminho para isso. No nosso portal também tem uma outra oportunidade muito bacana. O projeto Guri está com 9.489 vagas abertas em todo o interior paulista e também no litoral. As opções do Guri são para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Eles podem ali ter aulas de violino, trompete, violão, enfim. São 30 opções de cursos voltadas para essa faixa etária. É aquela opção para quem tem um filho, um sobrinho, um primo, que fica ali ocioso no contraturno escolar. Então, mais informações sobre o FIES e também sobre as inscrições do Guri estão lá no nosso portal de notícias, sbtinterior.com. Casa grande. É isso aí, Guilherme. Recado dado e tal. O pessoal que ainda não acessou, acessa lá, tem informação de qualidade produzida pela nossa equipe de digital todos os dias aqui no nosso sbtinterior.com. Obrigado e até amanhã, Guilherme. Então, o pessoal que está lá vai acompanhando, acessa e compartilha a informação de qualidade.